Alô? Ô, Mané, beleza? Então tá combinado, então? Você mandou o endereço, é esse endereço mesmo aqui que tá no WhatsApp, Mané? Ah, tá ok, hein? Então, tá combinado, então. Tô indo aí buscar, viu? Pode retirar o anúncio aí, tô indo buscar, beleza? Falou, até mais, hein? Valeu! Caramba, cara, já duas horas esperando o cara aqui em nada. Vou ligar pra ele Meu, o telefone dele tá desligado, meu O que fazer? Fala, galera, beleza, pessoal? Bom, galera, hoje eu vou falar de um elemento, galera Um elemento fantástico no mundo dos games aí, ó É o Furão Gamer, mano Bom, galera, pra quem não sabe Furão Gamer é aquele cara que faz o anúncio aí no LX No Facebook da vida aí, ó E depois você acaba fechando o negócio com o cara Marca o local, vai até um shopping Até uma praça Ou até um supermercado aí E você fica lá, pessoal, duas, três horas esperando O cara não aparece Você liga pro cara, o celular sempre tá descarregado Sempre o celular tá desligado Sempre dá aquela mensagem lá que não pode ser atendido O telefone Então, galera, às vezes o cara pega Anuncia um jogo lá mais barato Porque tá precisando de dinheiro, né Aí começa a vir um monte de mensagem lá pro cara Pô, eu pago isso Ah, eu quero Eu quero comprar o seu jogo Eu quero comprar esse videogame Aí o cara percebe, meu Que tem muita gente querendo, meu Que tem muita gente procurando esse jogo O que o cara faz? O cara até se assusta, né, meu Ele vai lá e procura o Mercado Livre lá Vamos supor lá Mario RPG Mario Kart Ele vai e procura lá, galera Daí ele vê aquele preço absurdo Eu falo, opa Pera aí Desisto de vender Vou anunciar Vou retirar o anúncio E acaba bloqueando, cara Não sei lá do Facebook Do WhatsApp, meu Você perde o contato com o cara, meu Já aconteceu muito de mim Pegar e o cara se arrepender de vender o jogo aí, cara E eu ficar esperando o cara duas, três horas, cara Mas é isso aí, galera Fica a dica aí pro pessoal Furão aí, cara Antes de anunciar alguma coisa aí Pensar bem, meu Se tem um valor sentimental Que às vezes foi do seu pai Ou foi de algum avô seu aí E você tem um sentimento sobre aquele produto Não venda, cara Deixa guardado aí Deixa pra sua coleção Sei lá, meu Porque eu acho que a pessoa tem que ter palavra, cara Palavra Quando a pessoa fala assim Que combina certinho, mano Tá lá Digitou o texto lá certinho A pessoa tem que ter palavra, mano Bom, eu anunciei aí Acho que tava uns três meses atrás No Nintendo Wii Por 350 no LX, né, meu Tava devagar Não tinha ninguém interessado, nada, né, meu Daí apareceu um rapaz O cara falou assim Olha Mandou mensagem pra mim lá Falou que pagava 300 reais no Nintendo Wii Fiquei pensando, fiquei pensando Falei assim Ah, eu aceito Tava precisando de dinheiro na época aí, né E eu tava com dois Nintendo Wii Daí, beleza Passou umas duas horas, cara Eu não tinha retirado o anúncio ainda do LX O que aconteceu? Uma outra pessoa me ligou Falando que o filho dele queria Por causa do jogo Mario Que eu tava dando com o jogo Mario, né O New Mario lá do Nintendo Wii O que aconteceu, cara? Que esse cara queria pagar os 350 Que eu não sei, meu Aí eu falei pra ele Expliquei pra ele que eu já tinha vendido Que o rapaz ia vir buscar no outro dia Mas o que aconteceu, cara? O cara me ofereceu 400 reais, cara Falei assim Olha, vou buscar agora Eu falei assim Não, amigo Já dei minha palavra pro cliente aqui O cliente vai vir buscar mesmo Acabei de mandar mensagem de novo pra ele Pra ele dar certeza mesmo Se vai vir buscar E qualquer coisa Se ele não vir buscar mesmo Eu vendo até por 350 Pelo preço que eu queria mesmo pra você, entendeu? Aí o cara Acabou vindo no mesmo dia buscar, cara O cara que tava interessado Mesmo que eu fiz por 300 reais Aí, galera Eu acabei perdendo 100 reais Mas eu tive a minha palavra Eu cumpri com a minha palavra Agora a pessoa aí Que anuncia, cara Que às vezes acaba se arrependendo De vender um produto Um videogame Uma fita, meu Fica a dica aí, galera Pensa bem antes de vender, meu Pensa bem antes de combinar, cara Porque às vezes, ó Eu mesmo vou de carro, meu Meu carro não gasta muito, meu Tem carro aí, meu Que chega a gastar aí 6 1 litro a cada 6 km, meu Ou tem pessoa que chega a pegar aí 2 ou 3 ônibus Só pra ir até o local Chega a pegar metrô Entendeu, galera? Fica a dica aí pra vocês, beleza? Quem gostou do vídeo aí Compartilha Deixa seu like Inscreva-se no canal, beleza? Falou! Abraços! Tchau!